O Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, através do Grupo Disciplinar de Educação Física, realizou no dia 2 de março o tradicional Corta-Mato Escolar, no espaço do Parque da Cidade. A edição do Corta-Mato de 2022 marcou retorno às grandes competições após um interregno de 2 anos e contou com a participação de cerca de 900 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos do 2º ciclo ao ensino secundário. Tratou-se de uma atividade do Projeto do Desporto Escolar do Agrupamento, que teve como principal objetivo proporcionar a todos os alunos vivências desportivas e hábitos de vida saudável, fortalecendo a articulação entre ciclos de ensino do agrupamento. O tempo está bom, a organização é feita através dos cursos profissionais dos alunos e das pessoas responsáveis. Tivemos o apoio de várias entidades, em primeiro agradecer à Câmara Municipal de Espinho e também algumas entidades privadas que nos deram o apoio. Este ano resolvemos lançar o desafio aos alunos do primeiro ano do curso, como forma de contribuir para o perfil dele na organização de atividades. É uma atividade que, como vocês veem, tem uma adesão brutal, cerca de nove centenas de alunos. Os miúdos é que promoveram todas as tarefas organizativas, os alunos do curso profissional. Tivemos a valiosa contribuição da Câmara Municipal de Espinho na figura da doutora Maria Manuel Cruz, que é vereadora da Educação, que nos deu total apoio para que nós pudéssemos fazer esta prova. Prémios, apoio logístico, instalações, percursos e têm sido incansáveis no nosso apoio. Além disso, conseguimos também o apoio de vários estabelecimentos, como a Pupim, como a Freedom Outdoor, como a Rei da Pisa Metro, que são estabelecimentos que são referência aqui no Conselho e penso que estas parcerias só vêm contribuir para a qualidade das atividades e, de futuro, torná-las de referência no nosso Conselho. É com muito gosto que a Câmara Municipal apoia esta atividade, promovida pelo Grupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida. Esperamos que seja o primeiro corta-mato deste agrupamento e que nos próximos ainda haja maior adesão. Contamos praticamente com 900 alunos e esperamos que no próximo ainda sejam muitos mais. Os jovens atletas foram brindados com prémios que foram entregues pelo Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, pela vereadora com o Pelouro da Educação, Maria Manuel Cruz e pelo Diretor do Agrupamento, José Elidio Sá. Este evento desportivo foi abrilhantado pelos participantes que deram o seu melhor e que contribuíram para o sucesso desta manhã desportiva de excelência. A Câmara Municipal de Escolas Manuel Gomes de Almeida A Câmara Municipal de Escolas Manuel Gomes de Almeida A Câmara Municipal de Escolas Manuel Gomes de Almeida